Ando assim contando os cacos vários Narrando histórias Molhando o chão No olho vivo e cansado e frágil Minha memória Permite o não E saio à noite sem ninguém ao lado Pra ficar calado e ver A madrugada desbotar Eu caio fraco no primeiro trago E flagro a vida que se foi Sem avisar Vai ver Não era pra ser tão bonito Não era pra ser tão correto Tão perfeito Mesmo tendo feito parte do meu riso Ando sem saber o que é melhor E eu ando sem saber O que é pra mim No meu carro vidro aberto à luz O som liga E até a solidão A solidão me ignora Vai ver Vai ver Não era pra ser tão bonito Não era pra ser tão correto Tão perfeito Mesmo tendo feito parte do meu riso Não era pra ser tão correto Não era pra ser tão correto Não era pra ser tão correto E aí Não era pra ser tão correto Não era pra ser tão correto E aí E aí O que é isso?